É tão gostosa Eu quebro o pão que vou ralar Abonto os pés, toda a nossa corroseira Nesse meu forró, bandeira me tá bem, é pra queimar Vem até neném, me dá um beijinho Com aquela rochadinha, só você que sabe dar Da mesa bumba pro forró, fica bonito Do meu sonho, não desiste, vou até te explicar Eu quero ser um gêmeo, manter uma nória Mas brilha das senhoras, comentando no lugar E no forró, se tiver mulher bonita Eu bato o pé no chão e fico, ainda vou me explicar Casado eu só vou sair daqui Casado eu só vou sair daqui Quando eu te levar pra casa Casado eu só vou sair daqui Casado eu só vou sair daqui Quando eu me levar pra casa É tão gostosa essa minha boa vida de forró Eu quebro um pouco e vou ralar Aponta os pés toda a nossa forrozeira Nesse meu forró maneiro é muita lenha pra queimar É tão gostosa essa minha boa vida de forró Eu quebro um pouco e vou ralar Aponta os pés toda a nossa forrozeira Nesse meu forró maneiro é muita lenha pra queimar Venha com a neném me dar um beijinho Com aquela rochadinha só você que sabe dar Dá nem sabo ou pro forró fica bonito Do meu sonho não desiste, vou até te explicar Eu quero ser um gêmeo, minha mãe quer uma nora E a mais linda das senhoras comentando no lugar E no farró se tem uma mulher bonita Eu bato o pé no chão e fico e ainda vou me explicar Só vou sair daqui Casado, eu só vou sair daqui Casado, eu só vou sair daqui Casado, eu só vou sair daqui Quando eu te levar pra casa Casado, eu só vou sair daqui 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 Sucesso que o povo gosta